Aela Moron, o prefeito, então, falou das fortes chuvas que também impactaram bastante o litoral do nosso estado, que recebe muitas pessoas neste feriado prolongado, e falou sobre o atraso na construção da ponte de Guaratuba, também sobre um possível ativismo político contra o desenvolvimento ali do nosso litoral, e até mesmo sobre a possibilidade de suceder o pai como deputado estadual em 2026. Vamos lá, então, acompanhar essa entrevista exclusiva a partir de agora. De volta no seu rádio e no YouTube, a gente começa a partir de agora uma entrevista especial com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, para falar exatamente sobre vários assuntos relacionados, claro, a situação de momento, estradas, ponte de Guaratuba, e também as expectativas para a temporada de verão. Começa cumprimentando. Bom dia, prefeito, obrigada pela disposição na sexta-feira de feriado e pela entrevista. Bom dia, Rafael, e bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer falar com vocês. Bom, prefeito, começa a gente não tem como tratar de outro assunto que não seja chuva, né? Muitas cidades do Paraná, e nesse feriadão, sofrendo em relação ao mau tempo. Como é que está a situação na cidade de Guaratuba? Até porque a gente teve na manhã de hoje a liberação, a linha da ligação com a 376. Olha, choveu muito, principalmente na parte da noite de ontem, né? E de maneira que o volume de água é muito grande para a gente falar e dizer que não houve alagamento aqui nas nossas ruas, né? Mas, quando não coincide a chuva com a maré alta, e uma vez que os nossos canais de drenagem estão com a manutenção em dia, a água escoa rapidamente. Então, nós não tivemos nenhum problema aí de inundação, desabrigados, desalojados, nada disso. Nesse momento, nós estamos enfrentando só uma pequena garoa, né? Então, diante de tudo isso que a gente está acompanhando nos demais municípios do estado do Paraná, eu diria que a situação está bem controlada. Então, embora seja tranquila a situação com problemas pontuais, como o senhor acabou de descrever, existe ali, é claro, uma insegurança por parte dos motoristas, né? Que vão, muitas vezes, turistar quem tem caso, ou mesmo os próprios moradores, em relação à circulação pela BR-376. Porque a BR está em monitoramento, fica em monitoramento, de acordo com as explicações da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal. Mas, de acordo com o mau tempo, a gente percebe ali que existem interdições pontuais, e muitas vezes a impressão é que elas vêm sem aviso prévio, que as pessoas são surpreendidas ali, não sabem quanto tempo vai levar essa liberação. É claro que isso é uma atribuição da Polícia Rodoviária e da própria concessionária, mas tem impactos aí para a circulação do município, né? Existe, por exemplo, um acompanhamento da Prefeitura, ou uma preocupação em relação, por exemplo, do empresariado, com, por exemplo, receio de fazer reservas para a temporada, porque não sabe como vai estar a situação na rodovia? Claro que isso existe. A gente já acompanhava, inclusive, as previsões para este feriado maior, né, agora, e que, infelizmente, acabaram se conformando. Isso impacta muito o movimento aqui na nossa cidade. Muito embora eu, passando aí pelos nossos centros comerciais e restaurantes, a gente percebe um pouquinho, porque as pessoas também não querem ficar trancadas dentro de casa, né? Há também, a gente sabe, nas conversas que nós já tivemos com representantes do setor hoteleiro, principalmente, pousadas, as reservas, elas acabam sendo postergadas, né? Então, a questão do tempo é bastante preocupante e bastante determinante para as pessoas que vêm para cá, né? E a Prefeitura e a Associação Comercial, enfim, todos nós monitoramos tudo isso. Inclusive, semana que vem, faremos uma reunião com a Defesa Civil Estadual, já com os organizadores lá da parte do Estado da Operação Verão Maior, já também nos planejando para este verão de El Ninho, né, que tende a ser bastante chuvoso. É, um verão com El Ninho. A gente já acompanhou ano passado, por exemplo, as consequências. Lembra que o senhor fez até o registro em redes sociais, né, do momento do deslizamento. Existem ações, então, já em andamento de olho com a temporada de verão, porque o feriado já teve essa consequência que o senhor acabou de dizer. A temporada de verão, com um volume muito maior de interessados em aproveitar as praias do Paraná, e o caso de Guaratuba, tem que ter ali um planejamento estratégico para não existir esse tipo de imprevisto. Tanto em relação às ações de lazer, de esporte, enfim, toda a programação que a gente planeja para o verão, mas principalmente no monitoramento das encostas. Vocês vejam que nós temos uma área territorial muito grande, que vai até lá São José dos Pinhais, nós fazemos fronteira com Paranaguá, com Morretes, com municípios de Santa Catarina. Então, tem muitas comunidades rurais nas encostas, na Serra do Mar, e que são muito afetadas por deslizamentos, às vezes até com casos de isolamento, né. Então, tudo isso está sendo discutido neste momento, que a gente sabe que no período do verão pode aumentar ainda mais, e vamos criar aí uma espécie aí de plano de trabalho para todas essas possíveis ocorrências. Então, está aí, né, a resposta de que há um trabalho em desenvolvimento para tentar dar segurança, para que as pessoas consigam transitar e chegar até Guaratuba de maneira tranquila. Agora, é preciso falar também sobre a ponte de Guaratuba, né. Inevitável a gente tocar nesse assunto. Existiu aí uma decisão judicial bastante controverso. O próprio governador do Paraná subiu o tom. O senhor também, nas redes sociais, deixou um recado de insatisfação muito claro com o posicionamento da justiça. O que o senhor acha que vem acontecendo em relação a essas, aspas, interferências para o andamento da ponte? É, eu me senti na obrigação de acompanhar o posicionamento do governador Ratinho. É impressionante você ver um governador de Estado dedicado e focado em fazer uma obra importante, não só para os moradores aqui do litoral do Paraná, mas para todo o Estado, né, e ter que enfrentar tanta dificuldade assim, né. É, na minha opinião, um ativismo político do poder judiciário, né, muito evidente, e que a gente precisa escancarar isso, enfrentar isso de frente, com coragem e com muita transparência, né. E é exatamente nessa linha que nós estamos trabalhando e muito confiantes. Nós estamos recebendo muitas moções de apoio, vídeos, as pessoas postando nas redes sociais, tudo. O que também é muito importante para que a gente possa demonstrar isso também ou sensibilizar os integrantes do poder judiciário no impacto dessa decisão, né. Seja negativo caso ela se mantenha, seja positivo caso esta decisão que impediu o segmento aí das obras caia e a gente possa acompanhar aí a evolução de todo esse serviço que, eu volto a lembrar, está contratado com ordem de serviço e já algumas medições feitas e pagas pelo Estado do Paraná. É, mas com essas moções, o senhor disse de apoio, né, inclusive ao que o senhor classificou como ativismo político dentro do judiciário, muitas vezes não impedem, por exemplo, que uma análise para reverter essa decisão de barrar ou de questionar alguma etapa do processo tenha uma reversão rápida. Então, no fim das contas, mesmo com os setores indignados, o senhor entende, por exemplo, que há um prejuízo no sentido de cronograma de andamento para que a gente finalmente tenha essa ponte entregue à população? É, você falou bem e me lembrou, inclusive, de uma decisão judicial que hoje nos impede de fazer eventos depois das 10 horas da noite no espaço litoral, que é um pavilhão de eventos que nós construímos aqui em Guaratuba, né? Esse processo está praticamente parado há mais de dois anos, acho que talvez até mais, né? E a gente não consegue reverter a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e um processo que certamente vai levar aí mais de 10 anos para se resolver e a gente fica assim e muitas vezes cobrado pelo cidadão, pelo nosso eleitor, como se hoje nós, do Poder Executivo, tivéssemos superpoderes e pudéssemos fazer tudo o que está, o que a gente planeja, o que a gente quer, né? Com relação à ponte, os argumentos técnicos eles são, para que a decisão se mantenha, são muito fortes e a gente percebe isso no discurso do governador, na competência da sua equipe e na transparência com que ele expõe todas essas questões, né? Mas, por conta desta nova postura, talvez, de boa parte dos membros, ou de alguns membros do judiciário, a gente precisa sim envolver a sociedade, trazer o discurso para as redes sociais para que isso também seja levado em conta. Em relação ao cronograma, eu diria que ele ainda não está afetado porque nós temos muita confiança de que esta decisão irá cair, então aquilo que não pode ser feito hoje por conta da decisão fica suspenso, mas aquilo que pode ir adiantando em termos de planejamento, contratação, projetos e tudo mais, a gente tem a informação da concessionária contratada que eles estão fazendo. Agora, que há um prejuízo, há, claro, porque bagunça bastante o plano de trabalho, né? Você acaba, muitas vezes, tendo que colocar a carroça na frente dos bois, depois volta a carroça para o lugar que ela tinha que estar e assim as obras públicas vão acontecendo no nosso país. Estamos conversando com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus. Prefeito, a gente já falou um pouco sobre essa preocupação em monitoramento em relação à segurança das estradas para os veranistas e moradores, mais em termos de estrutura do município. Temporada tem aí ações diferentes para 2024? A cidade está preparada para receber aí o volume de veranistas? Bom, vamos lá. Primeiro que essa limpeza dos canais de drenagem tem se mostrado muito eficiente. A gente faz isso ao longo do ano todo, né? E já temos uma previsão aí de mais de 600 mil reais investimento para que isso continue acontecendo, evitando desabrigados, desalojamentos e tudo mais, né? Em segundo lugar, todo mundo está acompanhando as dificuldades financeiras que os municípios estão enfrentando em razão da diminuição da nossa arrecadação. E eu estou pleiteando já algum recurso junto ao governo do estado, com o intermédio do deputado Nelson Justus, para que a gente possa recuperar a nossa pavimentação asfáltica, que está muito afetada por conta das chuvas. Então, é uma questão de infraestrutura importante para a gente aqui. A cidade precisa estar bonita, as pessoas precisam circular com segurança na cidade. E isso foi muito afetado pelas chuvas, tanto em relação ao asfalto, tanto em relação à manutenção das demais vias da nossa cidade, né? E aí tem toda uma programação, há aí uma, pelo menos está previsto que a abertura do verão maior aconteça aqui em Guaratuba, com a presença dos prefeitos, governador, dos secretários, e todo um planejamento de cultura, esporte, lazer, diversão, para todos, para a família, desde a criança até o idoso, enfim, sempre preservando, sempre prezando muito pela preservação do sossego, né? Por um ambiente pacífico aqui na cidade. Nós temos também, estamos buscando recurso junto ao governo federal, porque não temos recurso para fazer investimento em festas, mas, ou entretenimento, então vamos fazer aí um evento de Natal muito bonito, Réveillon, tudo com a ajuda do governo e do Estado, do governo federal, porque nós entendemos também que, além de termos que economizar, nós precisamos manter ou aumentar a nossa arrecadação. E uma vez que Guaratuba é uma cidade turística, a gente precisa investir muito nisso, então, apesar das dificuldades financeiras, apesar do clima aí não estar sendo muito favorável, eu garanto para você, Rafael, e para todos que estão nos ouvindo, que a cidade estará com toda a estrutura bonita, limpa, nós temos um convênio que nós firmamos com o consórcio intermunicipal da região metropolitana e litoral, que já está contratando também mais médicos, profissionais de saúde, para atender toda a demanda que a gente recebe neste período, também já estamos fazendo junto aos órgãos ambientais, a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado, um convênio para aumentar a oferta de serviço de coleta de lixo e varrição, enfim. Eu garanto para vocês que estará tudo pronto, preparado e reafirmo aquilo que eu vi aí, todos comentando na programação, aquilo que o governador disse que será, sem sombra de dúvidas, a melhor temporada de verão da história aqui do nosso região. Prefeito, para encerrar, sobre política, ano que vem temos aí eleições municipais, o senhor já sabe que caminho vai tomar daqui para frente, pretende concorrer a deputado nas eleições próximas ainda, quando chegarem as majoritárias, já tem planos aí do que deve fazer em termos de avanço da carreira política? Olha, tirando um pequeno período de tempo em que eu fui secretário de administração, a grande experiência que eu tenho na vida pública foi como prefeito, está sendo como prefeito. Eu diria para você que é muito marcante, é algo assim, cativante, que eu gostaria de manter por toda a minha vida. A vida pública, ou você prestar o serviço para a população, você transformar uma cidade, como a gente fez aqui com o Guaratuba, é algo bastante gratificante, que nos dá muito entusiasmo. De maneira que ano que vem termina o meu mandato e eu preciso ver que caminho eu vou tomar. É evidente que já tive uma conversa com o meu pai, que deixou o caminho aberto para que eu possa, ou querendo sucedê-lo, lá na Assembleia Legislativa, mas ainda é muito cedo, a gente precisa abrir muitas trilhas, muitos caminhos para que a gente possa viabilizar, quem sabe, uma campanha para deputado lá para frente. E também acho que nesse período aí eu quero continuar fazendo o meu trabalho aqui por Guaratuba, seja onde for, e sempre trabalhando aí para que o litoral esteja cada vez mais forte. e eu acredito que como o governador Ratinho, com essas obras que nós estamos recebendo aí dele, seja em Gorda de Orla, ponte, pavimentação, duplicação de vias e tudo mais, o litoral do Paraná tem tudo para viver um momento muito especial e eu quero estar junto, participando disso sim. Obrigada, a gente conversou com o prefeito de Guaratuba, Roberto Jussis, obrigada prefeito, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom final de semana para todos, uma boa sexta-feira 13, e estou sempre à disposição, e um abraço a todos. 4 horas e 59 minutos, está aí você acompanhando a entrevista exclusiva aqui da Jovem Pan News com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, 4 horas e 50 minutos, não foi isso que eu falei? Ah, tá, então agora 4 e 50. Vamos em frente aí com mais informação para você até o último minuto aqui no RIC Notícias Opinião, nesse feriado prolongado. Olha, o senador...